Olha que torta supimpa! Vou fazer hoje, gente, uma torta pequena, pra poucas pessoas. Olha que delícia! Uma torta de frango. Vamos pra cozinha? Hoje, pessoal, vou fazer uma torta pequena, diferente, numa forma menor. Se você tem família pequena ou uma pessoa sozinha como eu, é ótimo pra fazer. Bora lá! É, dois ovos inteiros, um terço de xícara de óleo, olha lá no fundinho só, uma xícara de leite, uma colher de chá de sal, olha, a colherinha é dessa daqui, olha, pequenininha, e uma xícara de farinha de trigo. Só isso! Por último, nós vamos estar colocando aqui o fermento. Agora vamos bater. Batido dois minutinhos, pessoal, por conta do ovo, né, que a gente gosta de bater bem. Agora, a gente tá colocando uma colherinha de chá também, de pó royal. Fermento em pó. Agora, só vamos dar mais umas batidinhas leve, só pra misturar o pó royal mesmo. Pronto. Deixa eu só me organizar aqui, já vem. E também, pessoal, assim que vocês quando começarem a bater a massa, vocês já colocam o forno, já acendam, né, pra ir pré-aquecendo. Aí, eu peguei essa forma aí, ó, essa forma, deixa eu mostrar a medida pra vocês. É 28 por 5 de altura. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mais ou menos a metade dessa massa aqui. Assim, mais ou menos, né, não tem como medir. Aí, pessoal, eu tenho aqui um resto de recheio de frango que eu fiz pra aquela abóbora. Então, eu vou tá colocando esse recheio aqui, ó. Que já tá pronto, né? Aí, também, não precisa pôr muito. Se amassa bem baixinha. Ó, um cheiro gostoso que tá esse recheio aqui. Mais um pouquinho pra lá. Mais um pouquinho aqui, onde ficou menos. Olha que rapidinho. Rapidinho a gente faz uma... Uma tortinha pra tomar um cafezinho da tarde. Né? Se chega uma visita pouca. Aí. Agora, pessoal, já vamos... Então, pessoal, eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu pensei que tava gravando. Vocês viram que deu uma parada a câmera e... Eu não sei o que aconteceu, porque tava no modo avião. Mesmo assim, entrou tipo um... Uma propaganda na frente. E eu só vi depois. Então, eu lamento, mas vocês não perderam nada. É só aquilo mesmo. E levei pro forno. E ficou 35 minutos no forno. E é assim mesmo, né? Ela é pequena. Eu já vou cortar aqui pra vocês verem. Ela é uma tortinha pequena. Olha que gracinha. Tá bem quentinha. Olha, pessoal, como que ela fica. Que delícia. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, deu esse probleminha aí na câmera. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o meu joinha. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra que o YouTube notifique vocês a cada vídeo que eu postar. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço em todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.